E aí, amiga, como é que foi o seu Natal, hein? Comenta aqui embaixo, quero saber se vocês comeram muito, o que que teve na ceia de vocês, tá bom? Eu quero, porque eu passei o Natal trabalhando, tá bom, minha amiga? Trabalhando, então quero saber como é que foi o Natal de vocês. Hoje nós vamos fazer uma make aqui, usando todos os meus produtos preferidos de 2020, que eu usei muito, que eu vim aqui fazer vídeo pra vocês, que eu falei muito bem no Instagram e aqui no YouTube. Então, já deixa o likezão do amor, porque tem várias marcas legais aqui, se inscreve no canal, minha vida, se inscreve, fica por aqui, tem muitas coisas legais de maquiagem. Você que é nova aqui no canal, fica por aqui, amiga, temos várias playlists de várias coisas, várias marcas, de vários produtos, várias maquiagens, então acho que você vai gostar muito. Tá, amiga? Vamos começar essa make. Um produto que nós vamos começar, que eu gostei muito esse ano, usei bastante ele, mas eu revisava ele com outro produto parecido, é esse fixador aqui, ó, Primer Fix da R, da Abelha Rainha, que você sabe que eu adoro ele. Ele fixa muito bem a maquiagem, a gente pode usar antes e depois da make, então é um produto que eu usei bastante. Ele só não acabou ainda, porque eu tava revisando ele com o da Avon, aquele Magix da Avon, que eu também usei demais, mas eu adoro os dois. Então eu vou começar por ele, aplicando esse fixador no rosto todo. Ó, espirrei em tudo. Deixa eu pegar meu abanador. Ó, não achei meu abanador, vai revista mesmo, pra secar isso daqui. A gente tem um cheiro tão gostoso esse fixador, sério, ele deixa uma pele bem fresquinha, gostosa, sabe? Eu adoro ele, gente, muito maravilhoso. Amei ele nesse ano de 2020. Pronto, amiga, já secou, tá maravilhoso. Lembrando, gente, que óbvio, né, esse ano aqui eu usei mais maquiagem pra gravar pra vocês do que na rua. Porque a gente não saiu, né, não podia sair, não pôde sair, ainda não pode sair. Mas eu tinha que vir aqui gravar pra vocês, então por isso que eu usava todas essas maquiagens, usava muito, né, pra poder tá gravando pra vocês. E de base, uma base que eu comprei esse ano e eu não me arrependo de ter comprado ela, gente, foi cara, foi caro. Mas eu acredito que foi um dos meus melhores investimentos no quesito maquiagem, porque ela é muito top. É uma base que rende muito, que é a minha base Matte Gold da Natura Una pela Cintia Multimarcas. Tá tudo que vocês forem ver aqui da Natura é pela Cintia Multimarcas, que tem uma loja muito da boa. E a Abelha Rainha é pela Néa Distribuidora, que também tá aqui embaixo o link dela, tá bom? Olha só, que coisa maravilhosa. Eu comprei essa base esse ano, gente. Eu confesso pra vocês, eu comprei meio que com medo de eu não gostar, de me arrepender, porque é uma base cara, gente, 80 reais essa base. É caro. Eu comprei com muito medo, mas cara, eu não me arrependo. Hoje eu vejo que foi um dos meus melhores investimentos. A melhor coisa que eu fiz é eu ter comprado ela, porque ela é muito top, muito top. E ela rende bastante. Você paga pra uma base cara, boa, e melhor ainda que ela rende, né? E como eu preciso, né, pra eu estar gravando pra vocês, enfim, mostrando produtos, eu amei essa base, gente. Acho que vale muito a pena vocês terem ela, tá? A minha cor é a Castanho 20. Já esqueci. Castanho 20, tá bom? Vou espalhar toda essa base. A minha cor é a Castanho 20, tá bom? Pronto, mores, já terminei de espalhar a base e, ó, ela tá um pouquinho clara aqui, mas daqui a pouco ela já começa a entrar no tom, tá? É que da Natura, esse tom Castanho 20 é o que chega mais perto do meu tom de pele e depois ela vai se adaptando, tá bom? Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha, tirar a base que foi nela. E essa sobrancelha aqui, ó, eu tenho que fazer ela, tá? Vou fazer ela hoje pra viajar, deixar ela crescer um pouquinho pra ficar... o pelo ficar maior, mais fácil a hora de tirar. Já limpei tudo aqui. E na sobrancelha, o que eu gostei muito esse ano e usei bastante, foi esse delineador em pó para a sobrancelha da Avon, ó, aquele Perfect Brown. Vocês viram muito eu usando ele esse ano aqui no canal, mas é porque ele é muito prático, sabe? Eu acho ele muito prático pra usar. Então, eu vou tá arrumando a sobrancelha com ele. Olha, gente, a diferença de uma e de outra. Viu, amiga? Eu acho ele muito prático na hora de fazer. Vou fazer na outra, peraí. Ó, amores, já fiz isso. Agora, nós vamos para o corretivo. Tem corretivo que eu não usei o ano inteiro, né? Mas eu usei agora no... Já veio esse dia sobre ele e eu me apaixonei, não parei mais de usar. Embora ele arde o olho. Estamos falando do corretivo da Power Stay, também da Avon. E eu vou usar ele, né? Porque, sim, ele arde o olho, mas eu gosto dele, gente. Então, cobertura boa, uma cor boa. O segredo é colocar e já vir esfumando. Aí ele não arde, entendeu? Ó. Então, eu vou colocar aqui. Já vou pegar o pincel para espumar. Você está querendo arder. Hum... Ô, senhor, que luta. Vou espumar isso aqui. Gente, ficou assim. Se você está me vendo mexendo a boca durante o vídeo acelerado, é porque eu estou com a Emily em chamadas de vídeo, tá? Ela não quer desligar para eu poder gravar. Oi, gente. Tudo bem com você? A gente fala. Oi, gente. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu fico com... Quando eu acelero o vídeo, eu falo com ela. Ó, não ardeu o olho, amiga. Vocês viram? Não chorei dessa vez. Vou colocar um pouquinho aqui também. Então, esse corretivo foi a Cíndia também que me enviou. Ela também tem uma lojinha da Avon. E eu amei ele para iluminar, assim. Achei ele muito bonito. Ele é ótimo. O problema dele é que ele arde. Mas eu já peguei as mães, entendeu? É colocar e já vim esfumando. Que daí não arde nada. Que eu acho que ele arde quando ele choca com a base. Entendeu? Acho que mistura as químicas e dói. Vou colocar aqui embaixo na sobrancelha também, ó. Para dar uma delimitada. Ó, gente. Eu com o pincelzinho aqui, arrumando. Espalhando, né? O corretivo que eu coloquei, ó. Assim. Pronto. Fiz nos dois. E de pó, para colocar aqui embaixo. Um que eu gostei bastante também. Sendo que vocês estão cansadas de ver aqui no canal. É também o pó banana da Avon, tá? Gente, eu estou colocando aqui os produtos que eu mais usei, tá bom? Não estou querendo falar de preferência. Os que eu mais usei. E o pó banana eu usei bastante aqui. Vocês sabem que é um pó que eu gosto muito. E eu vou estar colocando ele aqui embaixo nas regiões de iluminação. Ó, estou colocando aqui. Eita, caiu tudo. Tem um paninho aqui embaixo, já no pente. Ó. Desse lado. E no resto do rosto, eu vou colocar um pó que eu também não usei ele o ano todo. Mas eu trouxe ele por quê? Porque a Abelha Rainha, dessa vez, acertou, né? Num tom legal aí, para o nosso tom de pele. Um novo pó da Abelha Rainha, aquele que tem vitamina E, enfim. E eu acho que perto dos outros polos compactos da Abelha, esse daqui foi o que chegou mais perto, assim, para quem tem o meu tom de pele. Então, assim, por isso que eu trouxe ele, para você saber que na Abelha Rainha existe um pó que chega mais perto, tá? Esse daqui é o escuro. E vou aplicar ele onde não tem o pó claro. Ó. Embora essa base da Natura é muito sequinha, acho que nem precisaria colocar pó. Mas eu vou colocar só para fazer uma coisinha mais completa aqui com vocês, tá bom, amigas? Ó. A make que eu vou fazer aqui não é específico para final de ano, né? Para ano novo. Mas eu acredito que vai dar para vocês estarem usando também no ano novo, tá? E se vocês quiserem comigo com uma make especificamente para o ano novo, comenta aqui ou eu faço uma live no dia do ano novo. Eu me arrumando, me maquiando, ver o que vocês preferem. Ok, amiga! Agora nos olhos. E lápis de olho. Um lápis que eu usei demais esse ano todo. Foi esse baratinho aqui, da linha Belly Angel. É um lápis nude, ó. Eu paguei acho que R$5,00 na R$25,00. Um lápis desse, gente, é muito barato. E eu amo porque ele é muito cremoso, muito pigmentado, ó. Ele fica muito bonito na linha d'água, tá vendo, ó? Ele fica bem pigmentado. Na verdade ele é para sombrancelha, não é? Lápis iluminador. Dá para você usar na sombrancelha também para iluminar, sabe? Mas eu gosto dele aqui na linha d'água. Ele fica bem clarinho, ó. Abre bem meu olhar. Então eu gosto. Ó. Sim. Amo esse lápis, ele é super barato, né, gente? Da Belly Angel. E de sombra? De sombra, vamos usar a paletinha também da Belly Rainha. Essa é a paleta clássico. Ai, meu Deus! Quase caiu. Clássico de inverno, muito bonita. Olha. Eu vou estar usando essa clarinha. E essa daqui, ó, para fazer o nosso esfumadão. Eu vou começar aqui fazendo um esfumado. Que eu gosto, que vocês sabem que eu gosto, ó. Esfuma bem. Vou fazer um olho com vocês e o outro eu faço sozinha, tá bom, amigas? Ó. Tô pegando essa corzinha mais escurinha aqui desse canto, tá? E é uma make que eu usaria muito no ano novo, tá? E vocês veem se vocês acham que... Se vocês iriam gostar de usar. Vou colocar um cintilante na pálpebra. Bastante iluminador. Então é uma make que eu usaria assim no ano novo. E é uma make rápida, sabe? Que a gente consegue fazer rápido. Porque, não sei vocês, gente, mas todo mundo novo eu me atraso. Porque eu vou pro culto da virada. E eu fico na casa do meu pai, né? E aí meu pai, filha, deu a hora, beijo, tchau, tô indo. Então, aí todo mundo pede pra eu maquiar, pra eu arrumar. Se ele faz alguma coisa no meu cabelo, se ele faz uma maquiagem, se ele... Então eu sempre me atraso. E aí eu gosto de fazer uma make prático e rápido. Então essa daqui é uma make que eu faria fácil em 10 minutos, assim. Porque ela é bem prática, né? O que vai brilhar mesmo aqui é esfumadão. Ó. E aí, pra iluminar aqui em cima da sobrancelha, eu vou usar esse mais clarinho. Que, na verdade, é o mesmo clarinho que eu vou colocar na pálpebra, tá? Ele é um rosinha bem clarinho, ó. Fica bonito, né? Combina com o esfumado, ó. Coloca em tudo, assim. Vai aplicando, assim, ó. E depois você esfuma com o esfumadão pra tirar a marcação, ó. Olha que bonito que ficou. E na pálpebra eu vou usar a mesma sombra. A mesma sombra eu vou usar na pálpebra, que é o clarinho. Como eu disse pra vocês, vou colocar com o dedo mesmo, ó. Eu vou aplicar aqui na pálpebra toda. Ela é pigmentada, mas ela é um pouco difícil de pegar, sabe? Ó. Assim. E nós vamos fazer delineado. Muitas de vocês pediram pra eu tá fazendo um delineado com vocês. Eu coloquei o espelho aqui embaixo. E eu vou tentar fazer o delineado com vocês aqui. É... Vamos fazer juntas, tá bom? Acho que vai dar certo com esse espelho aqui. Vou tirar aqui esse... Fui um pouquinho pra cima aqui, ó. Vou voltar com o opaco. Vou esfumar aqui essa parte. Ó. Fica um olho meio de noiva, assim, né? Meio maquiagem de noiva. As noivas gostam desse tipo de maquiagem. Ó. Coloquei bastante, 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 ó. Dá até pra vir com o marronzinho mais escuro da paleta, esse daqui, ó. E fazer um cantinho aqui, ó. Bem sutil, porque... Nós vamos fazer delineado, então ele não vai nem aparecer quase, ó. Ele também é quase da cor do esfumadão, ó. Tá vendo? Aí esfuma um pouquinho, traz um pouquinho pra cá. Ó. Quase não aparece, porque ele é quase da cor do esfumado. Mas ó como esfarela. Olha o tanto de produto aqui. Por isso que eu falo que é importante a gente deixar essa caminha de pó embaixo. Que depois é só vir barrendo. Ó. Olha só como deu diferença, né? E vamos para o delineado. Eu vou usar, que eu gostei muito de usar esses dias todos, mas ele tá acabando. Nem tem mais rótulo. É um da Dylos, tá? Da linha Cats. Da Dylos. Eu gosto muito do pincel dele, ó. Que ele é um pincel mais molenguinho, ó. Tá vendo? Então eu gosto muito do pincel. Mas ele tá acabando, gente. Então o que eu faço? Eu vou pegar o delineador da Avon. Aquele preto que chegou esses dias. Né? Mas o pincel eu não gosto muito, ó. Porque ele é mais grosso. E vou tá colocando o da Dylos aqui dentro, ó. Usando o produto da Avon, mas o pincel da Dylos, tá? Que daí vem mais... Ó o tanto de produto que vem. Que aqui tá cheio. Então vamos lá fazer esse delineado. Eu começo do cantinho. Mas a gente começa do meio, tá? Então vocês veem o que é melhor pra vocês. Aí aqui na ponta, eu só subo assim, ó. Tá vendo? Faço um risco assim pra cima, ó. Ai, não tô conseguindo. Assim. Aí eu deixo aqui, ó. Meu espelho tá muito longe, gente. Eu quase não tô conseguindo ver. Ó. E vou preenchendo o buraco aqui. Assim. Não saiu perfeito. Porque meu espelho tá longe. Eu queria mostrar pra vocês como eu faço. Mas é basicamente isso. Aí depois a gente vai arrumando onde tá falhadinho. Eu fiz mais grosso. Eu fiz mais grosso, mas aí vocês podem estar fazendo mais fininho, tá? Aí depende, vai de vocês. Olha só como é que ficou bonito esse olho. Não ficou? Delineado dá toda a diferença. Aí tá aparecendo o fundinho rosa aqui também, ó. O côncavo também. Lindo, né? Vamos tirar esse pó aqui de baixo pra gente continuar trabalhando o olho a parte de baixo. Olha que lindo, gente. Ficou? Eu usaria muito esse olho no ano novo. Muito. Viu que é super fácil, né? Tem duas sombras só aqui. Três, né? Fizemos um cantinho aqui, ó. Mas ele vai aparecer por causa do gatinho. Mas olha que bonito. E aí aqui embaixo, rente aqui aos cílios inferiores, eu vou colocar a sombra que eu fiz o esfumadão. Vou colocar aqui embaixo. Rente aqui, ó, tudo. E aqui no cantinho da lágrima eu também vou colocar um pouquinho do... Como é que chama? Da sombrinha rosa que eu coloquei na sobrancelha e coloquei na pálpebra, tá? Vou colocar também. Na hora que eu coloquei bastante máscara de cílios, vai ficar bem bonito. Deixa eu esfumar aqui. Olha, que bonito. Botei com rosinha aqui, ó. E vou colocar aqui no cantinho, ó, também. Pra iluminar. Assim. Olha que lindo, gente. Hoje eu não vou colocar postiços, não, tá? Hoje eu vou fazer sem os cílios. Mas, óbvio que no ano novo eu colocaria, assim, com os cílios postiços. Aliás, eu vou colocar. Então eu vou passar o rímel. E o rímel que nós vamos usar, que eu amei esse ano, usei praticamente o ano todo, que foi o meu preferido, é esse da Eudora. Eudora Soul, ó, o Turbo 5.0, que eu tô apaixonada. Já faz exatamente um ano que eu tenho ele. E eu adoro, gente. Ele tem um pincel bem bom, ó, meio fininho assim. E eu adoro. Então, vou passar ele já. Olha isso, amores. Com a máscara de cílios, como dá diferença. Como o olho fica mais preenchido, mais poderoso, né, amiga? Que coisa linda. Eu amo essa máscara, gente. Essa máscara é muito boa. Com certeza, acabando, eu vou comprar outra dela. Porque eu acho que... Eu tenho uma outra da Eudora, mas eu não gosto tanto. Ela também funciona. Mas essa daqui, pro meu tipo de cílios, é maravilhoso. Olha, muito bom. Bom, vou lá fazer o outro olho e já volto pra gente terminar essa make. Tá bom, amiga? Já volto com o olho prontíssimo. Pronto, minha amiga. Olha como é que ficou. Que lindo que ficou esse olho. Vi uma borraginha aqui com rímel, ó. Mas depois eu passo o cotonete. Mas olha que maravilhoso. Essa palitinha de sombra da abelha, gente, chegou esses dias. Vocês viram, né? E tem uma sombra solta aqui, ó. Azul. Vou colar ela. Ela chegou esses dias pela minha distribuidora. Mas ela já é minha preferida. Porque todos os tons que tem nela, é os tons que eu mais gosto. E vocês sabem, né? Estão de rosinha, de marsala, de berinjela. É os tons que eu gosto no meu tipo de pele. Então, por isso que eu trouxe ela como preferida. Porque é uma paleta que eu tô usando bastante, desde quando chegou. Por ela ser, assim, prática, né? São seis sombras bonitas, boas, pigmentadas. E numa paletinha só. Então, dá pra levar pra lá e pra cá também. Eu que faço muito evento, eu que faço muita coisa. É uma paletinha que vai me ajudar bastante. Olha que lindo que ficou esse olho. Eu amei. Vamos de blush. Um blush que eu amei esse ano. Eu acho que vocês já sabem qual foi o meu blush preferido esse ano. Então, vamos nele. Que é o blush nada mais nada menos que o blush da Natura. Aquele vinho 28, que eu sou apaixonada nele. Eu também uso ele como sombra. Então, óbvio que a gente tinha que passar ele hoje, né, amiga? Vou colocar aqui tudo. Ele é um blush muito pigmentado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar ele, tá, gente? Eu gosto meio de chinelada, entendeu? Principalmente pra gravar pra vocês. Que é pra vocês poderem ver bem a cor aí do blush. Olha como a base já adaptou bem, né? A gente vai fazendo e a base vai adaptando. Ó. Assim. Esse blush, ele é muito do bonito. Eu adoro ele. Olha que bonito. Esse é da Natura Aquarela. Natura Aquarela. Vinho 28. Iluminador. Essa paleta maravilhosa. Já vim com ele esses dias. Mostrando os meus favoritos da Avon. Que é a Blush Bronzer, ó. E esse iluminador é muito divino. Vou nele. Também gosto do blush que tem nele. Mas o blush eu coloquei o da Natura aqui. Porque eu já... Esse daqui eu queria mostrar iluminador. Então, vamos dividir as marcas, né? Esse iluminador, que coisa mais linda, gente. E é um iluminador que também dá pra usar como sombra, tá? É uma paletinha... Essa paletinha aqui, blush e bronze, é maravilhosa. Dá pra usar de várias formas, né? Olha. Que bonito. Ela é muito bonita. Tô colocando bastante aqui pra vocês poderem ver. Gente, é uma make que eu usaria fácil ano novo. Muito. E vocês usariam. Eu acho que é... Ela que eu vou usar mesmo. E finalmente, vamos para o nosso batom. Qual foi o batom que eu mais amei esse ano? Eu acho que vocês também vão saber qual que é. Que é o nosso gloss Boca Sem da Natura Una. Não, olha só. Gente, acho que esse gloss foi o gloss que fez mais sucesso nesse canal esse ano. Acho que foi esse gloss da Natura. A Cíntia Muitinha Arcas, né? A Cíntia que me enviou. E desde quando ela me enviou, que eu conheci a usar, muitas de vocês foram e compraram e perguntavam qual que era. Porque era muito lindo e é mesmo. Boca Sem da Natura Una. Vou passar ele. Olha que lindo. Combinou super com o nosso olho. Com o nosso não, né? Com o meu. Olha que coisa mais linda essa maquiagem, minha amiga, do nosso casal. E pronto, amiga. Assim que ficou a nossa make. Usando os produtos que eu mais gostei esse ano. Que chegou e eu amei. Já fui usando e não parei mais de usar. Produtos que eu uso desde o começo do ano pra gravar pra vocês. É que eu não vou sair. Mas eu tinha que me maquiar pra gravar pra vocês. Então, assim que ficou. Amei com as tronotas. Vocês gostaram, minha vida? Deixa o likezão cheiroso do amor. Se inscreve no canal. Você que gosta de maquiagem, gosta de produtos de beleza. Gosta de marcas, né? E as com marcas de catálogos. Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom, minha amiga? Lá no Instagram. Vou postar uma fotinha dessa maquiagem aqui, ó. Que eu vou usar muito no ano novo. Olha só, gente. Ela tá muito glamurosa. Tá muito glamurosa. Dá pra usar no ano novo. Então, vai no Instagram. Que eu vou postar uma fotinha lá. E é isso, minha vida. Beijo no coração e cheiroso da minha vida toda, gente. Um ano lindo pra vocês. Um ano muito abençoado. Que em 2021 possa chegar na vida de vocês. Cheio de surpresas. Cheio de bênçãos de Deus. Que Deus possa surpreender vocês aí em 2021, tá bom? Vamos continuar juntas aqui em 2021, tá? Minha amiga é filhão. Eu te espero aqui todos os dias em 2021. Beijão e até o próximo vídeo.